Carla perguntou, ainda não comecei a estudar React, já devo fazer currículo de portfólio mesmo assim? Sim, com certeza, com certeza, absoluta, porque é o que a gente falou, pode ser que tu consiga uma vaga de HTML e CSS, pode ser que tu consiga uma vaga de HTML e CSS JavaScript, vai depender muito de ti também, né? Ah, eu quero pegar uma vaga de React, então nesse caso, tu já pode mesmo assim ir construindo as tuas redes, né? Para que tu já tenha uma base meio pronta na hora que tu começar a ver o React, e depois aí tu começa a aplicar para vagas de React especificamente, né? Então depende muito também do que tu quer, né? Se tu quer entrar com React obrigatoriamente ou não, então, mas sim, acho que a gente já pode começar a fazer, inclusive a gente passou os módulos lá de, tu é aluna, né? Então a gente passou os módulos, não sei se tu viu, de LinkedIn e GitHub para frente lá, para te fazer antes.